Andorinha E lá vou eu como um passarinho Sem destino nem sensatez Sem dinheiro nem pro pastel chinês Andorinha voou, voou Fez um ninho na minha mão E um buraco bem no meu coração E lá vou eu como um passarinho Como um bicho que sai do ninho Sem vacilo nem dor na minha vez Andorinha voa veloz Voa mais do que minha voz Andorinha ouça a canção Que eu não fiz Andorinha voa feliz Tem mais força que minha mão Mas sozinha não faz verão Andorinha voou, voou Fez um ninho no meu chapéu E um buraco bem no meio do céu E lá vou eu como um passarinho Sem destino nem sensatez Sem dinheiro nem pro pastel chinês Andorinha voou, voou Fez um ninho na minha mão E um buraco bem no meu coração E lá vou eu como um passarinho Como um bicho que sai do ninho Sem vacilo nem dor na minha vez Andorinha voa veloz Andorinha voa veloz Voa mais do que minha voz Andorinha ouça a canção Que eu não fiz Andorinha voa feliz Tem mais força que minha mão Mas sozinha não faz verão Andorinha voa veloz Voa mais do que minha voz Andorinha ouça a canção Que eu não fiz Andorinha voa feliz Tem mais força que minha mão Mas sozinha não faz verão Andorinha voa feliz Do que minha voz Transcrição e Legendas Pedro Negri